A atividade de formação nele ao IEC da Secretaria do Nacional Comitê Central Freitlin, com o moro segunda semana. Secretários do Partido Freitlin, Mariel Katiri Hateten, formação nele nessa fase de preparação para militantes Sira, rodilou do programa Partido União, batuja o município. Há formação política, patriótica, militantes, a maior parte do município continua. Há esclarecimento, há uma vida para o Fretlin, mais na BN, há outros na BN, mas fundamentalmente o programa Fretlin é bom, é importante. Adjunto secretário-geral do Partido Freitlin, José Reis Moss, apela a membro no quadro político Partido União, a atividade de formação nele ao reconhecimento da história, princípio no valor Sira Partido União. E da filha falo, interiorização dos valores e princípios do Partido, mesmo que está colhendo com a nova formação política. Para ir à institucionalização do Partido de Atulao, mas hoje, se caso nossos membros, nossos quadros, eles interiorizam, eles têm valores, eles têm princípios, eles têm história do Partido União, então, e terrem tempo desde o Partido União no Lulumbite. Tua razão da formação nele ao durante, a lorão Sanulo, não participam-se militantes no quadro político na BN, município Sanurisingrua, inclui Raiwa. Sidale Fatima, Anisei Tuleite, GMN.